O povo que é destruída em nome de Deus e da nação Contestação reprimida nas ruas e na prisão Voltam atores de outrora nos porões da covardia E nas cenas de agora, do outro dia Marielle, quem pagou por sua fé, quem prefere não saber Nesse ambiente de medo, ao mandado, impunidade Quem fala de austeridade é o conselheiro do ladrão Projeto indecente, homem branco, seu credo Atrasando o futuro nessa terra de ninguém Que projeto é esse? Que projeto é esse? Ser vivo tem que viver Viver a floresta Viver a cidade Viver a saúde do mar Na pachara, sai, morresse, na EPS Terão que comer O disco, a sardinha, deste novo naufrágio Em páginos que nem morra a medalha Em páginos que nem pretos palmares Que serão os ancestrais A música nasce no mato Onde sempre nasce o ar Segue a batida incansável do calor no coração De que serve a palavra Se não serve pra entender Que ser humano é mais curto Se insiste em não saber Que projeto é esse? Que projeto é esse? A destruição da vida Onde o homem despiva A sua ambição Que marca onde põe a mão Sem parar Temular o barbágio Sem limite Que despreza 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 Sabe o que é Que despreza Nas lágrimas A força pra cantar Nas lágrimas A força pra cantar O osso é tudo de ruim Você é tudo de ruim Você é tudo de ruim Anda com fé, amor Que fé não costuma falhar Anda com fé, amor Que fé não costuma falhar Anda com fé, amor Que fé não costuma falhar Eu quero a pluma falhar Eu quero a pluma falhar Obrigado.